Fala galera, eu sou o Waibugou e no vídeo de hoje mais um episódio especial de ThePixels E galera, hoje estamos aqui porque finalmente lançou o tão esperado Chapter 8 aí, que é o Chapter do Museu, beleza? Com ele lançaram também as novas cutscenes do capítulo 7 e do capítulo 8 Então agora todos os capítulos tem... Ai! Chapter 7, Chapter 7, eles tem que voltar no Chapter 7 Chapter 7, Chapter 7, boa, 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 eles entraram no Chapter 7, quase fomos no Chapter 8 Beleza, vamos no Chapter 7, vamos no modo congelado, vamos no modo congelado pra gente conseguir escapar bem rápido aí do Chapter 7 E a gente conseguir ver a nova cutscene, beleza? Então agora todos os mapas tem cutscene, tanto no começo quanto no final, beleza? Então se você quer ver tudo das novidades de ThePixels, assiste esse vídeo até o final, beleza? E quem não deixou o like, já deixa o like aí, quem não for inscrito também se inscreve no canal, beleza? Então essa cutscene aqui a gente já tinha visto, que basicamente é o Crush dizendo que o Homer ficou louco Que as coisas não tem funcionado e que a... a Marge espera que ele não tenha encontrado a Maggie, beleza? Então bora lá, vamos escapar pra gente ver a cutscene... Spoiler do mapa novo! Que é que a gente tava jogando na live? Então deu um spoilerzinho aqui, bora, bora, vamos escapar aqui bem rapidão Vou falar aqui ó, vamos escapar bem rapidão Pra gente ver as cutscenes, beleza? Eu quero mostrar pra vocês tanto a cutscene do Chapter 7 Ah, o Pixel saiu do jogo! Ah não, não acredito Ele saiu, ele saiu, bora, 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 bora de novo Bora que vai dar, bora que vai dar Chapter 7 Bora, 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 bora Vamos ver se a gente consegue ver a cutscene do Chapter 7 Que explica um pouco mais do que aconteceu na história do nosso The Pixels, beleza? Então a gente sabe até aqui que o Pixels, o Homer ficou maluco, tá maluco Tá perseguindo todo mundo, querendo matar todo mundo E então eles foram se esconder no Crush Land, até onde a gente sabe E agora tem a continuação dessas cutscenes E vai ter o... vai ter o... não, no final do Chapter 7 vai ter uma cutscene E no final do Chapter 8 também vai ter mais outra cutscene Então ao todo nós precisamos ver mais três cutscenes que estão no jogo Que são as cutscenes novas, beleza? As skins, muita gente perguntou as skins As skins, elas vão entrar no jogo provavelmente no meio da semana aí Eu vou fazer skin nova, tem muita gente pedindo skin nova Mas como esse update tinha que sair hoje, sem falta nenhuma hoje Por isso que no dia que saiu esse vídeo no caso É... então por isso que eu acabei não adicionando nenhuma skin, tá? Porque eu queria soltar muito esse Chapter 8 no domingo E... ah, sou eu, vou ajudar a galera Ó, sou eu, vou ajudar vocês a escaparem Bora 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 Vamos, 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 vamos Então, basicamente, galera É... são três cutscenes aí que vão explicar um pouco mais da história O que que tá acontecendo Até onde a gente sabe Teve a explosão na... na usina E... o Homer, ele saiu muito ferido da explosão Depois ele teve que ir pro hospital E no hospital, é... eles descobriram várias coisas Cadê todo mundo? Ué, cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Vem, 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 vem Aqui, 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 aqui Vem cá Me segue Vem, 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 vem Vem, JC Games Vem, JC Games A chave verde tá aqui Chave verde tá aqui Ih, pegaram a chave verde já Ué, cadê a chave verde? Ué, pegaram a chave verde Tururu Quem tá com a chave verde? Aqui, aqui, Cameron Aqui, 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 aqui Boa, boa, boa Vai lá, Cameron Boa, 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 boa Vai lá, vai lá Boa, Cameron abriu Bora lá, pega a chave vermelha Agora A chave vermelha fica aqui no canto Nossa, a gente tá fazendo tipo um speedrun Aí, vem, JC Games Vem, 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 JG Games JGames Agora a gente tem que abrir a É, como que é o nome daqui mesmo? Roda gigante Roda gigante Vamos abrir a roda gigante Bora, 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 bora Aqui, ó Se você abrir aqui Aí, abre aí J, isso Boa, 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 boa Agora pega a chave azul Agora é só vir pra cá Chave azul Ai Peguei sem querer o Cameron Beleza Foi mal, Cameron Bora, vem, 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 vem Pra quem não sabe A gente tá fazendo aqui Só pra mesmo a gente conseguir ver As cutscenes, beleza? Então aqui a gente vai colocar a chave azul Coloca aí, coloca aí, coloca aí Boa, vai lá, vai lá Pegou Boa, boa, boa Agora quem pegou o martelo Cadê quem pegou o martelo? Boa Agora o martelo vem cá O pessoal tem que vir aqui com o martelo Vem cá, Jota Games Vem cá, Jota Games O Jota Games sabe onde que é Não, é aqui Na montanha russa Bora, bora, bora Vamos na montanha russa Boa Ele já abriu a porta da saída Agora a gente só precisa abrir a montanha russa E pegar a chave Cadê quem tá com a chave amarela? Alguém precisa vir com a chave amarela aqui, ó Pegar a chave amarela? Ainda não pegaram a chave amarela Aí, pegaram ali o tiquete laranja Boa, vem, 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 vem Ih, ele deixou o coiso lá Alguém pega o martelo na praça de alimentação Vem, 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 vem O martelo tá aqui, ó O martelo tá aqui Olha como eu sou um pixel bonzinho Ajudando eles a escaparem Pegou Boa Vem, vem, vem Vem, agora tem que abrir a montanha russa Chave laranja é aqui Vem, a chave laranja é aqui, ó Aqui Aqui, Jota Games É só abrir ali O Johnny O Johnny precisa abrir O Johnny Abre a montanha russa O Johnny abre a montanha russa Boa, boa, boa E agora com essa chave amarela E agora com essa chave amarela Jota Games abre O que que é a chave amarela? Nas lojinhas Boa, eles vão conseguir, eles vão conseguir escapar Seis minutos, seis minutos Vai dar tempo, vai dar tempo Vai dar tempo, boa, boa, boa Abriu Agora ali ele vai pegar a chave roxa Aqui, Jota Games Vem, 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 vem Bora, 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 bora Lá no começo GG GG, eles vão escapar Eles vão escapar Eles vão conseguir escapar É só correr, só correr, só correr Bora, 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 bora Tem cinco minutos ainda pra eles escapar E eu acho que vai dar tempo Nossa, ele tá derrubando toda Pega a chave preta GG, escaparam Escaparam Eles já abriram o gerador? Não Alguém precisa abrir o gerador A chave inglesa é no meio Ah, conseguiram Bebe, já conseguiram GG, a gente vai conseguir ver a cante Se iria mais rápido do que eu achei que seria Nossa, eles vão escapar muito rápido Cinco minutos é um tempo muito bom Pra quem tá escapando do... Do... Do parquinho do Crashland Nossa, o EG O EG aqui tá... Nossa, olha como ele tá lagado, tadinho Tá mungualki Beleza, agora pegaram a chave branca Só a gente escapar Bora, vamos Só escapar GG GG Ah, beleza O Cameron vai ficar entrando O Cameron vai ficar se pegando Bora, bora, bora Só o JG Escapar Assim que ele escapar Vai liberar a próxima cutscene Então essa é a cutscene Do final Beleza, galera? Vamos lá, vamos lá Eu preciso esconder a Maggie Eu tenho que encontrar algum lugar seguro Meus amigos, o Moe tem que esconder a Maggie O museu tem um ótimo sistema de segurança Eu deveria esconder ela lá Que? Como assim, meus amigos? Como assim? Então ele, o Moe, vai esconder a Maggie no museu Então bora jogar agora Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Chapter 8 Congelado Bora Vamos Chapter 8 No modo congelado Ah, essa galera aqui que eu tô jogando É a galera lá do Discord, viu gente? Eles entraram na live Eu mandei o link pra eles lá na live Mas é a galera do Discord Se vocês quiserem participar Vamos no Museu Boa Se vocês quiserem participar de vídeos aqui no canal E das lives também Não esquece de entrar no nosso Discord O link tá aí na descrição Beleza? É só você clicar aí E entrar lá Porque é lá que eu mando os links Pra galera participar Aqui das lives e dos vídeos no canal Beleza? Bora, bora, bora Vamos no modo congelado agora E a gente vai ver a cutscene Tanto do começo Quanto a cutscene do final Ainda tá em inglês Porque o Roblox demora um pouquinho pra atualizar Tá, gente? Então o normal tá em inglês Ainda É... O... Mas eu vou traduzir pra vocês Fiquem tranquilos Eu vou traduzir o que que esse tá dizendo Ó Se ele vier Isso vai funcionar Mano, o Moe tá com Um osso na mão, velho Ele roubou um osso Meg está muito quieta Eu espero que ele não tenha visto A gente vindo para cá Vocês escutaram? Vocês escutaram o barulho da porta abrindo? Eu acho que ele conseguiu ver Que eles foram pra lá, galera O... Mano, o... O... O Homer Ele tá doido atrás da Meg Então basicamente A gente vai ter que escapar agora Do museu Esse daqui é o mapa novo A gente viu em live Quem tava assistindo viu em live Tá muito bonitinho o mapa novo Olha isso, galera Sério É o museu Tipo, o museu de... De... De história moderna lá Parece aquele museu dos Estados Unidos Mano, ó como tá bonitinho Eu peguei a chave vermelha E a chave vermelha Tem o seguinte Tem o seguinte, ó Primeiro eu vou abrir ali Eu vou abrir ali pra galera Já pegar a chave azul E já começar a escapar O mapa... Esse mapa Ele tá bom Porque, tipo Dá pra você ver Tudo que tá acontecendo nele Então, tipo Você consegue ver Onde que tá O... O Pixel Você consegue ver Onde que tá a chave Tá muito fácil Aqui, galera A gente vai pegar O martelo E olha o que que tem aqui Tem um bilhete Tá escrito Isso é tudo culpa Do Mr. Burns Ele não deveria ter feito Não deveria ter obrigado O Homer A trabalhar tanto assim Meus amigos Como assim, mano? Então quer dizer Que o Homer Ele foi obrigado A... Ai Nossa Travou Ai não Travou Não, não Calma, calma Pera, pera, pera Travou meu mouse Travou meu mouse Como que travou meu mouse Mano, como assim Travou o mouse Travou, pera Voltou, 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 voltou o mouse Voltou, 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 voltou Bora, bora, bora Voltou, voltou, voltou Vamos escapar A gente tem que subir aqui Com esse martelo E eu também tenho que abrir A porta de entrada aqui Então eu vou abrir Deixa eu abrir aqui Pronto, abrimo Beleza A gente já abriu tudo que precisa de martelo A gente já conseguiu usar O Pixel tá atrás de mim Opa, olhe, olhe Mano, olha esse Não, olha esse Que bonitinho, mano Esse dinossaurozinho Ele é muito bonitinho Bora, bora, bora Olê Falou Falou Bora, bora, bora Bora Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar aqui em cima A gente tem que pegar todas as chaves A gente precisa da chave preta É a mais importante Aqui tá a chave roxa Eu acho que eles ainda não abriram a chave roxa Ô louco, eles tão abrindo Mano, como que ele me pegou? Que mentira Eu tava bom longe Eu tava muito longe Eu tava muito longe Boa, me salvaram, me salvaram Boa, boa, boa O camera não me salvou Vamos, a gente precisa escapar Qual a chave que falta? Qual a chave que falta? Qual a chave que falta? A gente falta Eles pegaram a chave Acho que ele pegou a chave Ah, o menino Eu vi o menino subindo com a chave roxa Abre aqui Abre aqui Não, o menino tá com a chave roxa Salva ele Salva ele Salva ele Corre Corre Corre, menino da chave roxa Corre, menino da chave roxa Nossa, mentira Que ele vai pegar todo mundo Mentira Ele vai pegar todo mundo Não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não é possível Não é possível Nossa, se ele pegar Não 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 Deixa eles salvarem a gente Não Como assim? Não Ele conseguiu pegar todo mundo Eu não acredito Ele pegou Não Não, não, não Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo A gente precisa ver Essa cutscene Bora, bora, bora Vamos ver se a gente consegue Viver essa viagem A gente precisa escapar As cutscenes só são ativadas Se a gente escapar Vamos tentar Escapar Sem que ele pegue todo mundo Pra gente poder ver Essa última cutscene aí Chapter 8 Museu O que vocês acharam Do capítulo 8, galera? Vocês gostaram do capítulo 8? Diga aí nos comentários O que vocês acharam Vocês Eram isso que vocês estavam esperando? No último vídeo Que eu fiz do spoiler Do capítulo 8 Eu tinha pedido pra vocês Deixarem nos comentários O que vocês queriam Que eu adicionasse no museu E muita gente pediu Pra eu colocar Dinossauros Então Virou meio que um museu De dinossauros Museu de fósseis Beleza? Então Vocês podem ver Que tem um monte De dinossauros No museu Virou um museu De arte De Nova York De história E arte De Nova York Que tem um monte De esses negócios aí Tá aparecendo Uma noite no museu Não tá aparecendo Uma noite no museu Não tá aparecendo Uma noite no museu Se ele vier Isso deve funcionar Maggie está tão quieta Eu espero que ele Ele não tenha visto Nós vindo para cá Bora Agora a gente vai escapar Agora a gente vai escapar A gente tem que escapar Tomara que não seja eu 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 Eu não acredito Por que que foi Não 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 Beleza vai Eu vou ser um pixel bonzinho E vou ajudar eles a escaparem Beleza? A gente vai ajudar Os nossos queridos amigos A escaparem Vamos Vamos Bora Olha Eles já abriram uma Uma Certeza Eu já vou até sair pulando Porque eles já devem estar Com o stilingue na mão Porque nessa fase aqui Você pega o stilingue Logo no começo Então Quem tiver com o stilingue Já vai tentar me acertar Logo no começo Certeza Eu já vou sair pulando Vai errar Cadê eu? Quem tá com o stilingue? Tem alguém com o stilingue Certeza Olha lá Olha lá Meu tento Errou Falou Errou Errou Bora Bora o martelo Bora o martelo Vai 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 Martelo na porta Martelo na porta Vai Jota Games Vai Jota Games Boa Aí boa Agora lá em cima Falta o martelo lá em cima Falta o martelo lá em cima Bora Bora Mano Olha como que tá bonito esse mapa Eu gostei muito da iluminação dele Ele tá muito bonitinho Vou pegar Não peguei o quebra Eu não peguei Bora Bora Ó Então basicamente galera A chave verde Fica ali Naquele Ali naquele banco Você pega a chave verde Ali naquele banco Tá Aí com a chave verde Você abre A chave verde Aqui a porta verde Aí você vai pegar a chave vermelha A chave vermelha vai tá aqui Aí a chave vermelha Você vai dar a volta Vai vir pra esse lado aqui Vai abrir ali Vai abrir ali a chave A chave vermelha Não, não, não Na verdade é aqui a chave vermelha Minto É aqui a chave vermelha Aí caixa Ah não Na verdade eu acho que você abre os dois É Você abre a chave vermelha aqui E a chave vermelha ali Ali você vai pegar a chave azul Pra você poder abrir lá em cima E aqui você vai pegar o martelo O martelo você abre essa escada rolante aqui E abre ali a porta de saída Então eu tô dando aqui um help pra vocês Aqui com a chave azul Você vai abrir daquele lado ali ó Vocês vão pegar aqui a chave azul Aí vocês vão abrir essa parte aqui E com essa chave azul Se eu não me engano Vocês liberam a chave marrom E aí com a chave marrom Vocês podem abrir Aonde que é? A chave marrom Vocês podem abrir ali ó Essa chave aqui ó A chave marrom Ah mano Mentira Mentira Ah mano Mentira Olha o quebra Olha o quebra o besouro Ah beleza Então fica aí Fica Fica aí Fica aí Eu tô aqui explicando pra galera Se eu não vou ouvir Fica aí Fica aí Deixa eu dar uns 20 segundos A hora que dá uns 20 segundos Ele não vai ver que eu vou pegar ele Quer ver ó Ó eu vou pegar ele Eu vou pegar Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Eu vou pegar Ah ele escapou Vem aqui Peguei Nossa eu não peguei Nossa mentira Não ele tá muito lagado Ele tá muito lagado Ele tá muito lagado Vem aqui Vem aqui que é meu Vem É sério isso É sério Vocês vão ficar me trolando Vocês vão ficar me trolando Tá A chave amarela galera A chave na verdade é marrom É marrom Vocês vão abrir Se eu não me engano É ali Que abre a chave marrom E aí vocês vão pegar A chave roxa Se eu não me engano E aí vocês vão lá Na parte de cima Ah Ficou me trolando Né Johnny Ficou me trolando Beleza Peguei o Johnny Vou pegar o Enzo Peguei o Enzo Mito Beleza Tô pegando todo mundo Bora Bora Aí galera Com a chave roxa Vocês vão subir aqui em cima E aí Com a chave roxa Vocês vão abrir As duas laterais Aqui E aí com a chave roxa Vocês pegam A chave laranja Não A chave laranja Primeiro Depois a chave marrom Isso E aí a chave marrom Vocês abrem lá embaixo Aqui Aonde compra ticket E aqui vocês pegam A chave preta Que abre a parte de cima Pra poder liberar A chave branca E a A chave inglesa Pra poder ligar O gerador Então Quem tiver a chave inglesa Ali ó Ali 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 Aqui 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 Boa Pular em cima de mim Beleza Agora Só falta a chave branca E aí Eles me abateram Eles me abateram Eu não acredito Eu não acredito Eles me abateram Agora é só fugir Eles já estão com a chave branca Eu acho Cadê a chave branca Quem tá com a chave branca Quem tá com a chave branca Quem tá com a chave branca Ah lá Ah lá É o Egg É o Egg Eles vão fugir Eles vão fugir Eles vão fugir O Enzo ficou pra trás O Enzo não fugiu Tururu Bom Eu juro Ela estava escondida Atrás dos donuts Que? Como assim? Mou Eu não acredito Você perdeu a Maggie Meus amigos Então O Mou Acabou perdendo a Maggie Então parece Que tudo Vai girar agora Em torno da Maggie No final da nossa saga Do The Pixels Beleza galera? Então Estas foram as novas cutscenes Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam gostando Da Da historinha dos Pixels Beleza? É Então Se vocês gostaram Assistiram esse vídeo até aqui Já deixaram o seu like Aqui do lado Tá aparecendo mais dois vídeos Vai lá e assiste Que eles estão bem legais É isso Muito obrigado Um beijo Tchau Falou